Bom dia para todo mundo, a gente está aqui para regravar a palestra sobre saúde mental na atenção básica que vai abordar o tema quando a gente deve intervir. Eu sou André Luiz Leite, a gente vai estar regravando essa web palestra e vai estar respondendo algumas questões que ficaram colocadas da outra vez que a gente estava realizando essa web palestra. Então, a gente tem na atenção básica, muitos casos de saúde mental que vão chegando, muitas vezes a gente não se sente preparado para descobrir quando e como intervir. E acho que a gente precisa começar algumas conversas com a atenção básica para deixar mais claro algumas questões. Por exemplo, a gente precisa ter muito claro essa imagem, ela é uma imagem proposital e ela diz um pouco de como a gente deve entender as questões de saúde mental. A gente geralmente está vendo a parte de fora do iceberg, que seria o sintoma, aquilo que aparece, seja insônia, seja depressão, seja o alcoolismo. A gente está vendo essa parte e a parte que a gente não está vendo é toda essa que você pode imaginar, de tamanho, que é a parte de baixo do iceberg. Então, acho que é preciso que a gente entenda que aquele que aparece na unidade de saúde, ligado a situação de violência, ligado a situação de abandono, ligado a situação de abuso, uso e abuso de medicação ou de drogas lícitas e ilícitas, eu geralmente aponto o iceberg. A gente precisa estar atento para saber que há um pouco mais por aí. É importante a gente ter também dimensão que tratar o sintoma limita a resolutividade da nossa intervenção. A gente precisa ter ideia de que esse sintoma está colocado no contexto. E conhecer o contexto vai abrindo as nossas possibilidades de intervenção para além da intervenção mais tradicional em saúde, que é aquela intervenção ligada ao campo da farmacologia, ligada às respostas com remédios. É importante a gente ter em vista alguns fatores de risco importantes para o adoecimento mental. Baixa renda, baixa escolaridade e altos níveis de estresse. Quando a gente pensa na população que a gente atende nas unidades, a gente vê que ela tem parte considerável dela estar exposta a esses fatores de risco. Então, se a gente tem em vista que esses fatores de risco causam o adoecimento mental, a gente vai tendo dimensão do que é essa parte de baixo aí do iceberg. E uma pergunta importante para a gente é o que a gente precisa considerar nessa avaliação. Eu respondo essa questão com algo que a gente não tem. que a gente não tem, talvez não lembre-se tanto, mas a ideia de avaliação, intensidade, frequência e duração do sofrimento é aquilo que diferencia algo que é da ordem da vida cotidiana, um sofrimento como um outro qualquer, de um sofrimento que é digno de atenção e que precisa ser tratado. Na avaliação, a gente precisa estar sempre atento a isso, porque o sofrimento não é adoecimento. Nem todo sofrimento é adoecimento, mas sofrer pode virar um adoecimento. E quando sofrer vira doença, quando sofrimento vira doença, justamente porque a sua intensidade, frequência e duração estão comprometendo a vida cotidiana do indivíduo. Essas três ideias, elas que eu quero trabalhar com vocês hoje, porque elas dizem do que a gente precisa ficar atento. Afinal, a vida está marcada por uma série de sofrimentos. A gente perde emprego, a gente perde família, a gente perde amores e isso traz uma marca de sofrimento para a vida. A reação do indivíduo a esses eventos estressores, ela vai ser marcada por uma intensidade, por uma frequência e por uma duração. A gente conhecer e conseguir avaliar a intensidade, frequência e duração disso e como isso está comprometendo a vida daquele indivíduo é o canal para a gente entender quando intervir no campo da saúde mental. E aí, para tentar explicar um pouco disso para vocês, eu estou trazendo aqui um recorte de câncer. Diante das recentes descobertas que avalaram a sua vida emocional, Paloma passou a sentir triste, cabisbaixa, recusando-se a sair de casa. A equipe da Estratégia de Saúde da Família Pinheiros solicitou que Socorro, agente comunitária de Paloma, realizasse uma visita para ela. Durante a visita, Socorro percebeu que ela estava falando algumas frases que a deixaram preocupada e ela ficou atenta para algumas expressões na fala da Paloma. A Paloma dizia, estou tão triste que não sei se conseguirei suportar. Sinto que o futuro é sem esperança, que jamais voltarei a amar e ser amada e que a situação não pode melhorar. Isso tudo está acabando comigo. Já não como e nem durmo direito. Tenho que me forçar muito para fazer qualquer coisa. Socorro ficou atenta a essas partes que a gente sublinhou da fala da Paloma. Não sei se conseguirei suportar. A gente está vendo uma intensidade aqui de sofrimento que está comprometendo a capacidade dela de enfrentar essa situação. O futuro é sem esperança e a situação já não pode melhorar. Vai dizendo de algo que está marcado por uma dor muito grande, por algo que está se expressando de forma muito intensa. E isso tudo está acabando comigo. Já não como e nem durmo direito. Quando a gente já não consegue comer nem dormir, a nossa vida cotidiana está um pouco atrapalhada. A gente precisa ficar atento a esse sinal, porque isso pode sim ser um indicativo de alguma coisa mais grave que está se colocando. Socorro resolveu ser ainda mais curiosa e seguir perguntando sobre os acontecimentos que deixaram Paloma dessa forma. Ela não sabia exatamente quando o estudo tinha começado. Ela perguntou como estava a vida e respondeu e escutou a seguinte resposta. Desde então, eu choro todos os dias. Eu estou sempre pensando em tudo que ele fez. A gente tem aqui dois marcadores importantes de frequência. Todos os dias e sempre, dizem para a gente que a vida da Paloma está girando em torno disso. E que a frequência com que esse sofrimento se expressa tem sido muito grande. É um outro indicador de que isso pode vir a estar causando um comprometimento funcional. E pode ser um indicador de que o sofrimento que a Paloma está passando faz vir a transformar-se em um adolescente. Socorro não sabia exatamente quando a Paloma tinha descoberto tudo. Ela só sabia um pouco das histórias por alguma coisa que uma vizinha contou para ela. Então, ela resolveu perguntar quando é que tudo tinha começado. Eu descobri tudo há dois meses, seis dias e quatorze horas. No começo, eu fiquei bem. Depois, desabei e só fui piorando. Desde lá, eu já perdi quatro quilos. Bom, a gente pode perceber que ela faz os dias, a hora e o minuto em que as coisas aconteceram. A gente aqui fez algo mais caricatural, algo mais cachado, mais estereotipado. Mas para mostrar que a vida da Paloma meio que está dividida desde esse momento em que os acontecimentos vieram à tona. Ela marca isso e consegue contabilizar com muita clareza quando aconteceu e como ela vem sofrendo com isso. Se a gente junta essa frase com a frase anterior sobre pensar nisso todos os dias, a gente vê que a vida dela está girando ao redor desse sofrimento. Está sendo difícil para ela manejar isso de uma forma mais saudável. E a gente tem outro indicativo aí. Eu já perdi quatro quilos. Quando a gente não come, não dorme, a gente está em sofrimento, a gente acaba emagrecendo. A gente acaba perdendo um pouco de peso. E nisso pode ser sim um sinal de que essa questão precisa de uma intervenção. Novamente, o sofrimento vai virar adoecimento quando a sua intensidade, frequência e duração causarem comprometimento à funcionalidade da vida da pessoa que sofre e daqueles que estão ao seu redor. E é importante marcar a questão daqueles que estão ao seu redor, principalmente porque algumas questões, como por exemplo a drogadição, o uso abusivo de álcool, ele muitas vezes, a pessoa que está fazendo, a pessoa que tem um sintoma que está fazendo esse uso abusivo, ela não vê isso como um problema. Entretanto, a funcionalidade daqueles que estão ao redor, pai, filho, esposa, mãe, acaba sendo comprometida. O que me serve de indicativo de que algo precisa ser feito. Nesse sentido, a gente vai pensar sempre enquanto abordagem familiar. A ideia é de que naquele contexto a pessoa pode ter um comportamento que causa um sofrimento que compromete a funcionalidade da vida das pessoas ao seu redor. E que isso sim é algo que é digno de uma intervenção. É importante ressaltar mais uma vez que nem todo sofrimento é doença, mas pode causar adoecimento. E a gente diz isso porque a gente vive num tempo em que as pessoas querem um remedinho que resolva tudo. E algumas questões da vida não precisam ser medicadas. Elas podem ser tratadas de outros modos. Até porque a pessoa em sofrimento mental tem necessidades diversas que não se limitam a atendimento por técnicos especializados nos serviços de saúde mental. Se a gente entende que esse iceberg que a gente está falando, se a gente entende que o sofrimento mental é causado por múltiplos fatores que não são uma desordem no organismo, a gente pode ver que há outras intervenções possíveis. Lembrem-se dos fatores de risco eram pobreza, altos níveis de estresse. Então, se a gente entende que a pessoa está passando por um momento mais complicado na vida e isso está causando o sofrimento, a gente vai conseguir ver outras possibilidades de intervenção que não só a intervenção farmacológica. Que a intervenção com remédio é a intervenção mais clássica do serviço de saúde. Nesse sentido, os estudos têm apontado que redes de apoio e suporte, seja ela familiar, religioso, ou mesmo ali da comunidade, redes de cuidado informal, exercem um papel de proteção muito grande no que diz respeito ao adoecimento mental. A equipe de saúde, por exemplo, pode e deve incluir redes de cuidado potencial no plano de cuidado daquele indivíduo que está em sofrimento e trabalhar para estruturar e dividir esse cuidado com as pessoas que estão lá no território, que podem servir de rede de apoio àquela pessoa que está em sofrimento mental. A gente gostaria de agradecer e lembrar para vocês que, em caso de dúvidas, os profissionais cadastrados na nossa plataforma poderão fazer teleconstrutorias através do site www.tsaude.serviços.ws. Eu vou aproveitar agora para responder algumas questões que colocaram para a gente enquanto a gente estava fazendo a web palestra na semana passada. A Ana Cláudia perguntou para a gente qual seria a intervenção do ACS nesse caso que a gente estava citando aqui. Bom, no primeiro momento o ACS conseguiu ser muito curioso e descobrir um pouco mais de informações sobre aquela questão, sobre a questão do sofrimento da Paloma. O ACS conseguiu escutar isso e ele está ligado a uma equipe. Ele precisa dividir isso com a sua equipe e ele poderia voltar e tentar agendar uma consulta para a Paloma, seja com o médico da unidade, seja com a enfermeira ou com alguém com quem ela já tivesse, a Paloma, uma relação estabelecida de confiança, para que a Paloma pudesse contar um pouco mais sobre o que está acontecendo e a partir da conversa com a Paloma, a gente conseguir estruturar um plano de cuidado possível. A outra pergunta era como devem ser tratados os casos de sofrimento mental na UBS. Bom, os casos de sofrimento mental na UBS, eles podem ser tratados a partir da perspectiva das ofertas da UBS, o que ela tem, tanto dos seus profissionais quanto do que ela pode vir a articular no território. Um caso como saúde mental, como o da Paloma, por exemplo, a UBS poderia fazer os atendimentos necessários ao oferecer uma escuta, seja da enfermeira, seja de algum outro profissional com quem ela tenha vínculo. E aqui, marcando a importância do vínculo e da confiança do paciente, do usuário com o profissional na unidade, e muitas vezes essa confiança é fundamental para que a gente possa estruturar um plano que será cumprido pelo paciente. Então, a unidade pode articular um plano de cuidado e deve, em parceria com a pessoa que está em sofrimento, tentando fazer combinações e respeitando o vínculo que ela tem com algum profissional da unidade, que ela se sinta mais à vontade e articulando, na medida do possível, cumprindo a função de coordenação do cuidado, os serviços da rede de saúde, assistência, educação e outras redes informais para dar conta da questão da saúde mental daquela pessoa. Nesse sentido, a gente está apontando um papel para a unidade, que é muito de coordenadora do cuidado. Ela vai articular e vai organizar um plano de cuidado a partir de diferentes serviços, a partir de diferentes pontos de oferta que podem passar pelo CAP, podem passar pelos CRAs, podem passar pela escola e vai tentar, conhecendo a necessidade daquela usuária, articular uma rede de serviços que dê conta do problema que está em questão. Então, porque só uma ação, a ação restrita, a um campo só, seja ele o campo da psicoterapia, seja ele o campo da farmacologia, ela não vai dar conta de uma questão complexa. Questões complexas pedem ações complexas. Sendo assim, estamos indicando que a UBS pode e deve ser uma articuladora do cuidado. Bom, gostaria de agradecer pelo convite, agradecer pela oportunidade e ressaltar que, em caso de dúvidas, os profissionais cadastrados poderão fazer teleconsultorias através do site www.tsaude.serviços.ws